Bom dia meus amigos, bom dia meus seguidores, bom dia meus amores, bom dia, alegria, a nossa força. Hoje estou fazendo aqui meu cafezinho da manhã, rapidinho, com ovo, ovo misturado, né? Peguei o ovo, misturei com garfo, fiz, coloquei quatro colheres de aveia, essa aveia, que é rica em fibras, em sódio, ferro e proteínas, tem carboidratos também. Aí muito bem a gente fazer o seguinte, fazer água saudável, né? Sem pão. Aí misturei aqui aveia, coloquei orégano, um pouquinho de orégano no ovo misturado com aveia, um pouquinho de orégano. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, que eu gosto também, é muito bom para a saúde do reino. E vou rechear aqui, com queijo, salsa e frango. Isso aqui vai ser o meu café da manhã. Vou fazer aqui essa tortinha, né? Ó, a gente tá pronta, quase pronta, já tô escapacando. Tá vendo, gente? É como se fosse uma pizza de aveia. Vou fazer uma pizza de aveia pra mim, sabe? Porque eu tô com muita vontade, com a minha coisa gostosa hoje. E eu vou fazer isso. Piquezinha de aveia na frigideira. Pronto. Já virei, tô virando. Minha pizza de aveia. Vou colocar agora o queijo. Com a carne moída, gente, olha. Queijinho, carne moída. Frango, o que vocês tiverem. Eu coloquei franguinho. Tá bom? Coloquei um franguinho. Vou deixar derreter aqui. Certo? E vou partir pra meu lanche, né? Meu café da manhã vai ser assim, gente, olha. Vou deixar bem aqui, ó. Pronto, aqui está. Estou prontando já, né? Esse é meu cafézinho da manhã.